Olá, meus amores, tudo bem? Eu estou bem, com graça de Deus. Espero que você do outro lado também esteja bem. Hoje o vídeo que eu vou trazer para vocês é um vídeo bem legal. Estou gostando de fazer esse vídeo para mostrar para você aí do outro lado que é possível também você fazer e você também tem o seu lucro também. Isso estou falando do que? Dos meus paninhos de prato. Então hoje eu vou mostrar para vocês três encomendas que eu recebi e que eu vou enviar. Uma vai ser pessoalmente e as outras duas serão pelo correio. Mas antes de eu mostrar para vocês os meus paninhos de prato eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, clicar no botão se inscrever, deixar o sininho ativado para receber todas as nossas notificações. Já deixa aquele like aí para mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E no final deixe o seu comentário. Outra coisa que eu vou falar para vocês também, antes de mostrar aqui os paninhos para vocês. Todos os biquinhos que eles têm aqui, que eu vou mostrar para vocês, tem uma playlist aí na descrição do vídeo algo que tem um passo a passo para você, tanto na versão destra quanto na versão canhoto. É só você clicar nessa playlist e fazer. E a outra playlist que eu vou deixar também aí é de produção, sabe? De produção diária que eu tinha feito aí para vocês, que agora eu vou trazer a produção só aos sábados por falta de meu tempo, por mais otimização no meu tempo. Então, se você quer se inspirar, clique aí no botão aí da descrição e se inspira no vídeo aí. Quer fazer barradinho de pano de prato? Faça barradinho aí também, tá bom? Então, meus amores, duas das encomendas são de pessoas que não fazem crochê, mas amam crochê. Então, como eu saí divulgando meu trabalho por várias redes aí, tá em vários locais, elas me encontraram. E hoje eu vim me encontrar e fizeram a encomenda, né? Eu tenho a foco dos meus panos disponíveis, sabe? Eu sempre faço isso. Eu faço os panos, aí antes de divulgar, eu deixo todos eles tirados fotos separados, tudinho, por quê? Porque a pessoa me chama no WhatsApp, ah, manda para mim as fotos aí. Aí eu já estou com as fotos disponíveis ali. E vai vendendo, eu vou tirando daquele catálogo. Vou fazendo mais, vou introduzindo naquele catálogo. Por quê? Porque assim fica mais organizado também o meu tempo. Aí eu enviei a foto para elas, uma escolheu quatro panos, a outra escolheu cinco. E a outra, que é crocheteira também, que é uma pessoa muito ativa aqui no canal, sempre está comentando. É uma inscrita que é uma amiga também, que é a Lúcia, tá bom? Ela é crocheteira também e ela encomendou 15 paninhos meus, tá bom? Como eu tenho falado para vocês, se você é crocheteira, mas não gosta por um motivo ou para o outro, não tem paciência de fazer paninho de prato, mas gosta de fazer e quer comprar para si mesmo, para revender, entre em contato comigo, tá bom? Meu WhatsApp eu vou deixar aí na descrição e vou deixar também na tela. Entre em contato comigo que a gente faz um precinho bacana, envio para todo o território nacional. Pode parcelar no cartão de crédito, a gente faz negócio aqui, tá bom? Então, meus amores, agora eu vou mostrar para você a primeira encomenda de quatro paninhos, tá? Da minha leva aí, que todos têm já vlog de produção. Então, são aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá? Este aqui, olha que coisa linda. Essa primeira encomenda vai para o bairro de Paraisópolis, aqui no estado de São Paulo. Olha aqui. As três são aqui de São Paulo, viu? Olha só que lindo. Deixa eu diminuir aqui. Ah, não. É, tem que aumentar. Para vocês verem o biquinho, né? Não vê só a estampa, mas o biquinho também. Olha como que ficou bonito, né? Então, essa aqui. Essa eu vou embrulhar, embalar direitinho, bonitinho, tá? As que eu entrego aqui pessoalmente, como essa aqui, eu não coloco na caixa. Mas as que vai para o correio, vai na caixa, embalar com o outro dia, para não correr risco nenhum, tá? Essa aqui eu vou entregar nas mãos, então eu coloco no saquinho, na sacolinha, com o meu cartão, bem bonitinho. Aqui da galinha da Angola, com seu filhinho, no bico branco. Olha que lindo que ficou esse bico. Uma cor branca. Lembrando que todos os passapassos tem aí disponível no canal. Outra galinha. Descobri que essas meninas gostam muito de estampa de... com galinha, viu? Essa compra que eu fiz agora veio pouca de galinha. E assim, quando a galinha é preta, chama muito mais atenção. Não sei porquê. Olha só. Mas ficou bonito, né? Esse aqui é o terceiro. E esse aqui no verde também, que essa cliente gosta de verde e preto, ela falou. Olha só. Olha que bonito. No verde. As linhas que eu mostrei para vocês são linha Anne. Essa aqui é no Amigurumi. Olha que lindo que ficou. Muito bonito, né? Então, essa encomenda aqui vai para Paraisópolis, aqui no Estado de São Paulo. Vai servir a Correio. Agora, essa aqui é para o Estado de São Paulo também. Para a minha amiga Cris também. Aqui na Lapa. Ela não faz crochê, tá? Ela não faz crochê. Mas ela gosta. Ela achou o meu contato. Me chamou. Escolheu. Ficou apaixonada. Não veio a hora de pegar os paninhos dela. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Outra galinha. Mas diferente. Essa aqui já é mais minha cara. Que é mais alegre. Eu gosto mais assim. Com mais cores. Olha que lindo. Com a cor amarelo. O biquinho amarelo. Essa outra aqui também. Que é esse vaso lindo aqui, ó. Olha que lindo. Esse azul aqui é a linha Anne também. Esse porquinho. É o porquinho? É o porquinho. Olha que lindo. No rosa. Na cor... Na linha de amigurumi. Olha que lindo. Tá vendo? Muito fofo, né? Esse aqui é o terceiro. Essa pessoa aqui, ela encomendou cinco. Ela escolheu cinco panos, tá? Eu faço quatro por dez. A unidade é sete cinquenta. Ou se você pegar... Quatro por dez, não. Desculpa. Quatro por trinta. A unidade é sete cinquenta. Se a pessoa pegar assim, de dez acima, sai por sete reais a unidade. Tá bom? Então, vale a pena aí quem gosta de revender, quem trabalha com revenda, é só entrar em contato comigo. Olha que lindo. Esse aqui no branco. Galinha também. Acho que eu vou ter mais dois panos de galinha só assim, dessa preta assim. Olha só. Da menininha camelo com a saia de melancia. Com vermelho. Esse vermelho aqui da linha Pérola. Olha que fofo. Maravilhoso, né? Então, essa aqui foi a segunda encomenda. Tá bom? Agora, esse aqui, menina, são quinze panos da minha amiga Lúcia, que ela escolheu. Inscrita, bem ativa aqui no canal. Ela sempre tá comentando os vídeos, sempre tá aqui dando o seu like, postando aqui. Não só aqui, mas também lá no Instagram. É uma pessoa bem querida. Olha só. Esse aqui que ela escolheu. Com essa salada TIG, essa mesa de frutas. Com esse bico vermelho. Linha Anne também. Esse outro aqui. É esse arranjo. Com esse azul royal. Também. Olha que bico lindo. Também linha Anne. Esse aqui é a linha Pérola. É bem parecido com o outro bico, tá? Mas ele é diferente. Olha que bonito. É aquela menininha da sainha de melancia. Esse aqui é o nosso terceiro pano. Foram quinze panos. Esse aqui é o unicórnio, né? Creio que é a mamãe e o filhinho. Com esse azul de amigurumi. Olha que lindo que ficou. Meus amores, todos os bicos que vocês estão vendo, todos os barradinhos aqui, está disponível aqui no canal. Tanto na versão destra, quanto na versão canhoto. Só clicar na playlist, escolher o seu e se aventurar. Olha que fofo. Esse aqui no verde. Muito bonito, né? É complicado você fazer pano assim, porque você se apaixona. Se você pudesse, você ficaria com todos. Mas, a gente trabalha com vendas, né? Então, a gente tem que se controlar. Olha só que lindo esse também. Meu vermelho. É um vermelho bem fechado, esse vermelho. Vermelho bem fechado. E também a linha Anne. Muito bonito, né? O próximo, outro arranjo. Só que agora com o azul. Olha que bonito esse azul. Esse azul também é amigurumi. Eu gosto da linha de amigurumi pra fazer barradinho, que ele fica bem estruturado. Bem firminho. Né? Muito lindo. Esse aqui é o último, menina. Essa que eu amo. Eu gastei tanto desse pano. Quase que eu peguei ele pra mim. Mas, eu gostei ele pra vendas. E, ó. Só que lindo esse dálmata. Aqui eu fiz um vermelho. Olha só. Olha que bico facinho e bonito, né? Tem a vijola dele também, viu? E não pode perder. Sábado tem vlog de produção aqui no canal, hein? A minha produção da semana. Não tô trazendo a produção diária. Mas, tô trazendo a produção da semana. Olha que lindo esse aqui também. Com biquinho vermelho. Ó. Esse biquinho também. Esse aqui, esse bico que é carreira única, viu? Carreira única. Muito bonito, né? Estão gostando? Olha esse aqui. Olha que bico lindo esse bico, meus amores. Aquela linha que eu fui apaixonada por ela, que acabou. E eu ainda não encontrei dela pra comprar novamente. Ó. Saladinha de fruto. Olha que bico lindo. Ficou lindo, né? Eu gosto de fazer, assim, bicos variados, né? Porque eu tenho feito bastante daquele bico de duas carreiras, porque ele me agiliza o meu tempo. Mas eu gosto de fazer bicos variados também. Olha só com a sainha de melancia. Olha que fofo. Muito fofo, né? Olha esse aqui do porquinho. Com linha de amigurumi de novo. É esse bico que eu tô falando pra vocês, menina. Que ele... Como ele é duas carreiras, ele tem agilizado bastante o meu trabalho. Então, eu tenho feito bastante desse bico. Mas eu gosto de fazer bicos variados. Muito bonito. Olha esse outro aqui agora. Do unicórnio de novo. Mas vocês viram como você muda a cor do bico. E o bico dá outra cara no pano. Olha que lindo. Olha como que ficou bonito aqui no laranja. Você muda o bico e muda a cor da linha. Ou, às vezes, pode ser até o mesmo bico, mas muda a cor. Já vira outra cara. Esse aqui é tão delicadinho. Gostei tanto desse, meus amores. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá acabando já. Esses aqui. Quer dizer, já fiz toda a escotinha dele, né? Mas tá acabando pra vender já. Eu acho que só tem mais dois. Da menininha com vestidinho de abacaxi. Olha que lindo. Muito fofo, né? E a nossa, por último, mesinha de café. Que eu sempre estou me apaixonando por essa mesa. Eu acho ela tão charmosa, tão bonita, ó. Com esse bico laranja. Olha que lindo. Dá um charme, né? Como é bonito essa arte que Deus nos abençoa, né? Essa arte do crochê. É muito linda. Eu gosto muito, muito mesmo. Se transformar linha em peças tão maravilhosas. Então, meus amores. Essa aqui foi a minha venda, né? Que eu vim trazer pra vocês. Mostrando pra vocês. Que é possível, sim. Fazer pano de prato e vender e vender bem. Tá bom? Essa aqui é uma das encomendas que eu mostrei pra vocês. Porque a maioria não tá dando pra mostrar. Por quê? Porque eu já venho, já despacho. Já venho, já despacho. E por aí vai. Então, não tem tempo de tirar foto. Não tem tempo de fazer vídeo. Mas é uma coisa garantida. Que dá pra você fazer e vender. Por isso que dá pra você colocar a mão na massa. Fazer bastante paninho aí e vender. Como eu falo pra vocês. O paninho, ele abre portas. Posso receber outras encomendas. Talvez dessas encomendas aqui, não. Essa moça aqui, ele é crocheteira, né? As outras, eu posso até receber outras encomendas de tapete. Jogos de banheira, jogos de cozinha. Então, mas sempre abre uma portinha a mais. Tá bom? Então, meus amores. Lembrando. Quer entrar em contato comigo? Quer adquirir os meus paninhos? Seja pra revenda, seja pra uso pessoal. Me chama no WhatsApp. Que a gente conversa direitinho aí. A gente combina. Manda foto pra vocês. A foca de todos os paninhos que eu tenho disponíveis. E a gente conversa aí. Faz aquele esquema legal. Bacana. E você vai receber aí no conforto do celular. Via correio. Aí sentadinha no sofá. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto